Música Escaroba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polygon Pocket E hoje é dia de mais um É Bom ou É Um Lixo? É o quadro aqui dos Poligonautas, aonde a gente analisa um filme e fala pra você se vale a pena gastar seu dinheiro com essa obra E a obra de hoje é o novo filme das Tartarugas Ninjas que é produzido pelo nosso querido Michael Bay Será que esse filme é bom? Será que o filme é um lixo? Fique aí assistindo que você vai ter a resposta no final As Tartarugas Ninjas, criação de Kevin Eastman e Peter Laird que completam nesse ano 30 anos de idade já ganhou vários desenhos animados e filmes para o cinema Os Quelônios, que inicialmente tinham um apelo adulto foram suavizados e hoje em dia tem nas crianças a sua maior fatia de fã Pois bem, hoje Hollywood tem tido dificuldade em apresentar coisas novas personagens ou sagas inéditas Então o que eles fazem? Resgata o que já foi sucesso no passado e dá uma nova roupagem Um exemplo disso é Transformers Eles já foram populares nos anos 80 e Michael Bay resgatou a franquia para os novos tempos Então o mesmo Bay, agora no cargo de produtor resolveu investir em uma outra franquia nascida nos anos 80 as Tartarugas Ninjas Jonathan Liebsman da mesma maneira A história mostra a destemida April O'Neil interpretada porcamente pela Megan Fox tentando dar uma guinada na sua carreira de jornalista No meio do caminho ela conhece as quatro Tartarugas e vê nelas a oportunidade de fazer a matéria de sua vida Mas ao mesmo tempo ela descobre que um vilão o Destruidor tem um plano terrível para infectar a cidade de Nova York com um produto nocivo que só ele tem um antídoto e adivinhem, eles e o Lacaio querem ficar milionários vendendo tal antídoto Assim como Transformers os personagens que levam o nome do filme não tem o mesmo tempo de tela que os protagonistas humanos o que é uma pena pois a personalidade dos quatro heróis respeita o que eles são em suas recentes animações e o visual que de início me causou estranheza por ser muito brucutu acabou não prejudicando tanto os personagens digitais são bem feitos e tem peso sua textura é bem trabalhada apesar que eu ainda acho que eles carregam muito equipamento no corpo levando em conta que eles são ninjas então precisam de mobilidade o filme tem ótimas cenas de ação porém algumas eu achei longas demais como a da sequência da avalanche mas as cenas de luta, principalmente a do final, estão bem legais mas agora vem o maior defeito pra mim a ausência de um bom vilão o Destruidor não tem carisma nenhum e sim, vilão precisa ter carisma você tem que amar odiar ele quer um exemplo disso? Coringa o Destruidor só está lá pra dar porrada e cabe ao personagem de William Fitchner recarregar essa faceta vilanesca finalizando com um roteiro genérico que insiste em explicar tudo e criar ligações dispensáveis entre os personagens centrais um vilão ruim e decisão equivocada em focar na April nota 7 enfim, Superlegal Pocket vai chegar no seu final se vocês gostaram desse vídeo clique no gostei e aqui desse lado agora não erro mais o lado e se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de cinema então recomendo que você acesse o www.polegalotas.com é o site que fala de quadrinhos, cinema mangá e tudo o que você gosta e é atualizado a toda hora todo momento e todo instante e os poliganosos também estão nas redes sociais temos uma página no Facebook que sempre tem postagens engraçadas ou de notícias e também temos nossas contas no Twitter que estão aqui embaixo pra você procurar o nosso nome lá na rede social do passarinho e nos seguir e ser feliz e contente não necessariamente nessa ordem enfim, poliganosos eu estou ficando por aqui um grande abraço e hasta! e até a próxima! Tchau.